Obrigado por ter acessado esse canal. Se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se por aqui e ative as notificações. No fundo, você está vendo a partilha entre Juventude e Corinthians no jogo e Futebol Pass 2021. Cara, marcação. Olha que boa bola pro gol! Gol do Corinthians!